Bom dia, graças a me ouvindo. Bom dia, graças a Deus. 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 Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Já ouviu. Bom dia, graças a Deus. 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 Então, vamos para o transporte ativo, que esse aí sim, o passivo e o ativo, que esses caem pronto. Bora lá. Pronto. Difusão facilitada, está bem contigo aqui. A gente veio na outra página. A difusão simples. Essa página 5, que é difusão facilitada, também só a título de informação, não costuma cair em prova. Agora a osmose, que a gente vai ver, daqui a pouco cai em prova. Osmose, a osmose das hemácias, essa parte aí sim. Bora lá. Difusão facilitada, isso é semelha à difusão simples, por também ocorrer a favor do gradiente de concentração. O soluto atravessa a metano, por meio de proteínas transportadoras, local de maior concentração, para que haja o equilíbrio. Olha, na verdade, tanto a difusão simples, quanto a difusão facilitada, elas procuram, das duas formas, equilibrar a parte química da célula. Pronto. Resumidamente, para você entender melhor, é isso. Difusão simples ou facilitada, equilíbrio químico das células. A parte química, as substâncias que estão tanto no exterior, quanto no interior da célula. Então, há essa semelhança entre a difusão simples e a facilitada. Eu só quero que você entenda que isso serve para quê? Para que a célula faz difusão, para equilibrar as substâncias que ocorrem ou foi só isso. E aí você tem um bom metabolismo, você tem um bom equilíbrio, isso quer dizer que você tem boa saúde. Se você não tem nenhum tipo de febre, se você está num estado de saúde bem, aí na sua casa, se alimentando bem, tomando água bem, você está num bom metabolismo, porque as suas células estão fazendo difusão simples, difusão facilitada, há todo o equilíbrio químico dentro das suas células e você está bem, saídavelmente, você está em ordem. É só para saber isso. Deixa eu dar um stop aqui rapidinho. Meninos aí que estão aqui na sala, presentes, os de corpo presentes, Grazi, Isaac, Francisco, Estão entendendo direitinho? Só essa parte introdutória aí? Ou tem alguma dúvida e quer perguntar algo? Se tiver, pergunte. Se acalme, não. Eu quero que você entenda. Estou entendendo que as células da gente faz a difusão simples, a difusão facilitada, para ter o equilíbrio químico, para que eu esteja bem, de saúde, que esteja me alimentando bem, que eu esteja tomando muita água, hidratando o meu corpo, e assim eu vou ter boa saúde. Então, tudo isso é necessário. A boa alimentação e a boa quantidade de água que você toma ao longo do dia, ele vai fazer a manutenção das suas células. Então, como é que a gente faz a manutenção das células da gente? De forma natural. Se alimentando e tomando água. Água, sucos de frutos também. Eu não digo refrigerante. Refrigerante é gostoso, mas para a saúde é uma porcaria. A bexiga do refrigerante só faz tu ganhar peso, nada mais dele. É rico em açúcar, ou seja, não traz nenhum benefício. Não tem um refrigerante que seja bom. Nenhum. Todos são bons. Para a saúde, refrigerante não presta. Mas suco de fruta, água, isso aí sim, é claro. Eu costumo tomar muito suco de limão. Em casa não falta suco de limão. Eu sou viciado em suco de limão. Todo dia, todo dia, todo dia eu passo. Todo dia eu tomo. É bom, né? Eu gosto de limão. Isso é bom, porque ajuda na imunidade. Não é que você não sei. É um suco de fruta bacana e ao mesmo tempo eu estou me hidratando também. Você não se hidrata só com água. Você se hidrata com sucos, também, suco de fruta, principalmente. Eu estou falando de suco de fruta natural. Aqueles de tinta, aqueles de artificial, aquilo ali também não presta nada. Mas vamos lá. Então, já que ninguém pronunciou, vamos seguir. Agora sim. Agora, dê uma olhadinha nesses dois gráficos. Difusão facilitada e na difusão simples. Olha só o que tem aqui. Difusão facilitada ela é um pouco mais lenta. Ela sobe, faz uma curva, mas segue para o gradiente de concentração. Olha a difusão simples. Ela é direta. É uma linha reta. É direta. Somente isso. Em termos de gráfico, a difusão facilitada é um pouquinho mais lenta, mas acontece. E a difusão simples ela é mais rápida, ela é direta. de acordo com os vetores aqui do gráfico. Pronto. Agora sim, a osmose. A osmose é uma coisa que dependendo da área que você fizer, pode acompanhar você para sempre. Por exemplo, ao menos na minha escola. como eu sou a biologista trabalha no laboratório também, a gente trabalha com um aparelho chamada osmose reversa. Isso também ocorre dentro da seca. Agora vamos entender porquê. Aí você tem a difusão da água, do solvente, por uma membrana semipermeável a favor do seu próprio gradiente de concentração. A água passa do meio hipotônico, que é uma concentração menor, para um meio hipertônico maior. até que se estabeleça a isotomia. O que é a isotomia? É uma concentração igual, isoíde quer dizer igual, do soluto. Há um equilíbrio entre o concentrado maior e o concentrado menor desse soluto, dessa substância. O soluto é a substância fluida. Depois de atingida a isotomia, depois que ela desatinge o equilíbrio dessas substâncias químicas, a água é transportada igualmente nos dois sentidos. Por isso, dizemos que os meios conseguem os encontros em equilíbrio dinâmico. Então, o que é a osmose? É o equilíbrio entre as substâncias químicas. ele fala aqui um monte de coisa detalhada, mas assim, o que é a osmose? O equilíbrio entre as substâncias químicas dentro da seca. Pronto. cadê o equilíbrio dinâmico? Ou seja, apesar de atingir o equilíbrio de concentrações, existe o movimento de água. Então, você tem o equilíbrio das concentrações químicas, mais a movimentação da água. É o que acontece nesse aparelho que a gente trabalha lá. É o que? É chamado de osmose revés. Tem água destilada, que é uma água não mineral, que a gente utiliza. É chamada também de água para injeção. Geralmente, a pessoa da enfermagem usa para aplicar medicamentos junto com essa água, para diluir a medicação. Então, a gente usa esse tipo de água destilada com os reagentes químicos da bioquímica que o próprio aparelho já tem. E aí, ocorre a osmose dentro da bioquímica. Ou seja, quando você vai colocar as dosagens do sangue desse aparelho, ele vai fazer o que? Procurar fazer o equilíbrio dessas células, dessas substâncias da célula e fazer as dosagens bioquímicas normais como colesterol, serídeos, mucose, marinésio, sódio, potássio, que são substâncias químicas, são os sais minerais do corpo da gente. A osmose nada mais é do que o equilíbrio dinâmico ou químico entre as células, entre o equilíbrio das concentrações químicas utilizando água. A osmose utiliza água nesse equilíbrio químico. essa parte de osmose, isso aí sim é cobrado prova. É muito comum você ver osmose em TI, é muito comum você ver osmose na prova que eu já não soubei, mas é basicamente o que está aqui. Se alguém que eu vou até colocar no chat lá, deixa eu ver o que está no chat. o que está no chat. Deixa eu ver Espera aí. Estou falando, falando, falando. E não estava compartilhando a tela. Mas vocês têm o livro aí, a gente está na página 31. E eu falei dessa parte aqui da osmose. Pronto. Agora, deixa eu colocar esse resuminho lá no... O que vocês acham? É melhor eu botar lá no escudo de vocês. No chat dos escudos, porque fica gravado lá. Então, deixa eu colocar aqui esse resumo da osmose, a questão da isotopia. Deixa eu colocar lá. Deixa eu parar a transmissão e colocar lá no chat para vocês. É sobre a questão da osmose. Osmose. A osmose revés ela tende a equilibrar-se de maneira bioquímica, de maneira bioquímica. até alcançar a isotonia. Até alcançar a isotonia. A isotonia são as concentrações que é a isotonia que são concentrações na célula. Isso aí é a parte da isotonia. Então, na osmose reversa acontece isso. Tende-se a equilibrar-se de maneira bioquímica até alcançar a isotonia. É que é o equilíbrio das concentrações químicas das células. Só que utilizando utilizando a dois, utilizando água. E enviá-la para vocês. Aí está no chato do escuro. Isso é uma forma bem resumida de você entender o que é essa questão da osmose. Ele fala um monte de coisa detalhada, mas aí eu resumi a questão da osmose. Eu até falei que dependendo da área de saúde, dependendo da área que você trabalhar, você fizer aí um dia, se for área de saúde e você trabalhar no laboratório, você vai trabalhar com essa parte da osmose. Então, vamos lá. Ele dá um exemplo aqui. O que acontece na isemassa? A osmose na isemassa. A osmose na célula animal ocorrerá toda vez que existe diferença de concentração entre a célula e seu meio extracelular, ou seja, está dentro da célula e está fora dela. Extracelular é fora. A concentração é no meio intracelular dentro e extracelular fora da célula. Quando existe uma diferença de concentração é porque não está havendo um equilíbrio aí, mas na osmose vai equilibrar. então, bora lá. As hemácias no citoplasma estão em equilíbrio osmótico com o seu meio extracelular. Estou errada? Deixa eu agora ver, não estou esquecendo em equilíbrio. Agora sim. Aí ele continua aqui. Vai ter hemácias do plasmo sanguíneo. O plasmo sanguíneo é a parte líquida do sanguíneo, a parte amarela. Deixa eu ver aqui para você entender para você entender Deixa eu colocar aqui uma imagem para você se ligar bem bacana. Plasma sanguíneo. Pronto. Já abre logo aí, direto. A imagem você vai ver o que é o plasma sanguíneo. Pronto. De modo geral Todo mundo está vendo aí o ato do ensaio. A gente usa isso aqui no laboratório também. E aí você tem a parte vermelha no fundo do busto e a parte amarela em cima. Essa aqui é a parte líquida do sanguíneo. Essa aqui é chamada plasma. Aqui tem outra imagenzinha mostrando plasma, a parte amarela e os leucócitos de plaqueta aqui no meio. Essa parte aqui no meio. E as células vermelhas que são chamadas de eritrócitos ficam aqui embaixo. Mas vamos se concentrar aqui no plasma que é a parte líquida do sangue. Quando você coleta o sangue no laboratório essa alternativa que parece que nós também temos. Esse conceito está maior. quando você coloca e coleta sangue no laboratório e depois que a gente faz a centrifugação e a rotação desse sangue dentro do tubinho uma rotatividade de 3 mil RPM que são rotações por minuto então ele gira bem rápido dentro desse aparelho e faz essa separação do sangue. Essa separação ocorre por isso. Mas ela também pode ocorrer de maneira natural. eu já fiz isso várias vezes ao longo de todos esses anos. Quando você coleta o sangue e coloca no tubinho em até duas horas ele vai fazer essa separação de forma natural porque as células vermelhas são mais pesadas elas descem e a parte líquida começa a aparecer no sangue nessa parte amarela só para você ter a noção do que é o plasma no sangue que ele está falando aqui no livro. Vou fechar aqui. Então vamos lá. As hemácias do plasma sanguíneo aquela parte amarela estão em equilíbrio osmótico com o seu meio extracelular que está fora da célula. Isso é existe uma isotonia existe uma igualdade entre as hemácias e o plasma sanguíneo. Essa isotonia é extremamente importante para a manutenção do volume celular. O plasma sanguíneo funciona como um soro fisiológico para as hemácias. Em solução isotônica a quantidade de água que a célula ganha no plasma é a mesma que ela perde para o plasma. Em solução hipergumínea as hemácias perdem água para a solução sofrendo redução do volume celular. Deixa eu explicar essa parte da questão solução hipertônica. Digamos que você coloque água e uma quantidade grande de sal dentro dessa água misture. Então a água fica muito salgada. Vamos dar um exemplo com o oceano nos mares. O que são os mares? Eles são uma solução hipertônica. O que é hipertônica? Porque tem muito sal na água do mar. Então é uma solução hipertônica. Aí vamos comparar com a água do rio. A água do rio não tem sal. Então ela é uma solução hipotônica. Pouco, né? Não tem aquela parte forte que o sal exerce. Aí chama de solução hipotônica. Mas no caso aqui dos mares é solução hipertônica mesmo. Então digamos que há uma grande concentração de sal na água. Ou digamos que a pessoa vamos dar um exemplo de nós mesmos. A gente come uma pizza com um sanduíche e geralmente essas batatas fritas geralmente essas batatas fritas são muito salgadas. O que está acontecendo quando você ingere uma comida salgada demais? Você vai ter um desequilíbrio celular. e aí o que é que vai acontecer? O teu corpo e as células vão exigir que você tome água para se hidratar. Porque quando você come um alimento salgado você está se desidratando citologicamente. As tuas células elas começam a perder água por conta do alimento salgado que você está ingerindo. E aí você começa a sentir sede porque o teu organismo vai exigir que você tome água para se hidrate para equilibrar a osmose nas hemácias dentro das células do sangue do seu corpo. É isso que acontece. Deixa eu ver aqui. Então eu acho que deu para entender com esse exemplo aí. Qualquer coisa qualquer dúvida pergunte. Em solução hipertônica as hemácias perdem água para a solução sofrendo redução do celular. Então elas diminuem de tamanho. Quando você come uma comida salgada demais ela começa a reduzir as hemácias. Você se desidrata e a desidratação é a diminuição das hemácias das células vermelhas do sangue. Essa situação é conhecida como crenação no qual a membrana do asmático fica enjugada ou retraída. Pronto. Comeu uma pizza, comeu uma batata frita, um sanduíche bem salgado até o corpo vai começar a sentir sede porque você está desidratado por conta da quantidade de sal na comida e aí você vai ter que tomar água para poder equilibrar-se. Para as suas células entrarem em equilíbrio osmótico. É isso. Que é osmose, lembrando, equilíbrio químico das células com água. Tem que ter água para ter o equilíbrio osmótico nas células. para que você esteja bem de saúde. Deixa eu adiantar aqui. Pronto. Ele continua aqui falando. Os três tipos de solução. O que seria o ideal aqui para a gente? Se você olhasse essas três imagens aqui na página 32, o que seria o ideal? O ideal é que duas células estejam em solução isotônica, ou seja, há um equilíbrio total entre a célula e o meio externo. Então, você vê que as hemácias na solução isotônica, quando está tudo equilibrado, elas ficam de uma morfologia normal, sua forma é normal. Na solução hipertônica, quando há muita concentração de sal, as células elas murcham. Isso aqui é o efeito da desidratação. É a solução hipertônica. É por isso que, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas se você tivesse perdido o mar numa ilha, e fosse parar numa ilha deserta, né, o navio naufragou, foi para uma ilha deserta, e digamos que lá não tem água portável nessa ilha. o que é que tu iria fazer? Se tu não encontrasse água, teria que esperar chover. Se passasse muito tempo sem chover, tu iria morrer de ser desidratado. Você não iria poder tomar água do mar. E se você tomasse água do mar, você morreria ainda mais rápido, porque as tuas células murchariam, como a que está no exemplo aqui, nesse primeiro desenho. As células tudo murcham, tudo enrugado. aqui é um caso de desidratação. Aqui não há equilíbrio. Aqui há um desequilíbrio hipertônico, né, devido à alta concentração de sal e de sódio. Na última imagem aqui, você está vendo as hemácias cheias demais, elas estão a pouco estourar aqui. O que é que aconteceu aqui? Aqui, por exemplo, a hemácia, ela está em uma solução hipotônica, onde você tem uma grande concentração de água, muito mais água do que qualquer outra substância química. Quando as hemácias estão no meio, muita água, é aquela questão exagera, nem pode sal demais, nem pode água demais. Se você está em uma época, imagina se aconteceria, por exemplo, você tomaria muita, muita água, alguém te obrigasse a tomar 20 litros de água, você não conseguiria tomar 20 litros de água em uma hora, em pouquíssimo tempo assim. Você morreria, suas células hemácias, suas hemácias, as células do sangue, nós ficaríamos assim, cheia, toda estufada, a ponto e a qualquer momento estourar. No caso de afogamento, é isso que acontece. Você está ingerindo muita água, ingerindo muita água, as suas hemácias no corpo, elas vão começar a inchar, a gente está aqui, e vão estourar. Depois, a água começa a entrar dentro dos pulmões, e aí você tem a questão do afogamento. enquanto você tem a desidratação na solução hipermônica, você tem um caso de afogamento na solução hipotônica, nas células cheias de chave. E o normal você tem aqui no meio, é a solução isotônica, que é o equilíbrio químico normal dentro do sangue humano. Deixa eu dar uma parada aqui. Ficou claro que essa questão ainda está na página 32 quando a solução está desidratada e hipertônica, quando em caso de afogamento, por exemplo, você está em uma concentração hipotônica, muita água, e quando você tem um equilíbrio, que é a solução isotônica. Se você está bem de saúde agora, que você está assistindo a aula, você está numa parte, numa fase de isotonia, que as tuas células estão bem, você está com saúde, então, há um princípio aí, na isotonia, você está em equilíbrio químico com as suas células, ou seja, as tuas células estão de boa com você, tranquilo. se tiver dúvida, pergunte. Então, vamos lá. Vamos seguir. Osmose nas células vegetais, no caso, a mesma coisa na célula animal. Há um equilíbrio, na osmose nas células vegetais, tende a equilibrar-se quimicamente também. É isso que acontece nas células vegetais e na animal também. Então, aqui há osmose nas células vegetais, que ocorre dessa forma, equilíbrio químico também. Pronto. E agora, finalmente, transporte ativo. A gente falou do transporte pacífico, algumas páginas atrás, quando não há gasto de energia. No transporte ativo, é o oposto. Ocorre contra o gradiente de concentração e com gasto do ATP, ou seja, há gasto de energia, pois é realizado por bombas proteicas, chamadas de ATP ases. Um exemplo é a bomba de sódio de potássio, que lança três íons sólidos para fora da membrana e dois íons de potássio para dentro, deixando a carga da face externa da membrana mais positiva que a face interna. Esse gradiente eletronômico criado pela bomba é essencial para que ocorra a transmissão do fluxo nervoso e o funcionamento normal das séries. Então, beleza. No transporte ativo, há gasto de energia, queima da glimpose, é o gasto do ATP, lembrando, ATP, a tenosina trifosfada, vou colocar isso lá no chá por isso também para você não esquecer. A molécula, primeiro deixa eu colocar aqui o que é. Molécula de ATP. Essa molécula de ATP é a adenosina trifosfato. Molécula de ATP, adenosina trifosfato, é essencial para qualquer ser vivo. Coloquei lá no chá do discurso também, já para você não esquecer dessa questão do rio. Certo. Então, no transporte ativo, gasto de energia, gasto, queima da glicose, você está gastando, a energia vai estar queimando a glicose. E o que acontece, isso acontece, por que essa questão da queima da glicose, questão do gasto de energia? Porque as tuas células estão trabalhando quimicamente, se você está vivo, respirando, está bebendo, está tendo sua vida normal, o movimento do dia a dia, vai haver gasto de energia, claro, vai haver queima da glicose, e vai haver aí a bomba de sódio e potássio dentro da tua essência. Sódio e potássio, deixa eu até colocar isso lá, para puxar isso também, preste atenção ali, coloca aí, MA+, que é o sódio, que é o sódio, atenção, é o eletróleo, não, só para os dois, aqui, MA+, e é o potássio, o que é que eles são? Ambos são dosagens eletrolíticas, eles são íons, perdão, eles são eletrolíticos, eles são cátomos, eles são positivos, eles são cátomos, eles são cargas positivas, eles têm cargas positivas, são eletrólitos, se eles são eletrólitos, eles são íons, tá? Por quê? Os eletrólitos, eles têm cargas negativas, você está vendo o sinalzinho de mais aqui no sódio, o sinalzinho de mais no potássio, é porque eles estão ganhando elétrons, se eles estão ganhando elétrons na química, eles são negativos, na química, é inversamente proporcional, ganham elétron aparecendo ao demais, eles passam a ser eletrólitos, e eles são íons, esses íons, eles têm que colocar aqui, esses íons no corpo humano, eles são essenciais para o equilíbrio para o nosso corpo, tanto é que, em laboratório, a gente dosa o sódio e o potássio, essas dosagens bioquímicas, para ver como é que está o metabolismo daquele paciente que está internado, por exemplo, o médico, o médico às vezes só ele siga, dosagem de sódio e potássio, ele quer saber como é que está o equilíbrio químico dentro do corpo do paciente, então tem os valores de referência para o sódio e para o potássio, e aí o médico identifica se o paciente está estável, se ele não está muito bem de saúde, para aplicar determinada medicação, até ele se estabilizar na sua saúde. A gente, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu estou contando aqui, se deixa eu colocar alguma coisa que eu estou falando. O sódio e o potássio, o sódio e o potássio fazem, fazem transporte ativo. Essa observação aí também. Falou em bomba de sódio e potássio, falou desses eletrólogos, desses índios, você tem aí o transporte ativo, vai ser. Tranquilo? Dá uma olhada aqui. Novo do primeiro ano, menos aí presente. Não entendendo esse assunto, essa parte do sódio, do potássio, que é o equilíbrio químico dentro das células, está tranquilo aí? Vocês estão muito calados hoje, e aí eu fico sem saber se vocês estão entendendo ou não. Se tiver dúvida, pergunte bem, mas também se tiver muito simples, beleza, né? Vou entender que sim. Se ninguém está falando nada, vou entender que sim. Vou entender que você está entendendo tudo. Mas beleza. Realmente, está bem simples, acho que é a forma da explicação aqui, dessa questão do transporte ativo, do sódio e potássio, do gasto de energia, da queima da glicose, tudo isso acontece quando você está ativo. Já quando você está dormindo, por exemplo, não ocorre o transporte ativo, porque você está no estado de descanso, você está dormindo na noite, teu corpo está descansando. Teu cérebro, ele reduz as forções únicas, teu corpo também vai ter uma hipotensão das forções únicas, está no estado de repouso. Agora, partir com isso. Você acordou durante o dia, que começa a trabalhar, a estudar, então já vai ter aí o transporte ativo em ação. Queima da glicose, gasto de energia, bomba de sódio e potássio sendo ativada, para que teu corpo esteja em equilíbrio. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui a transmissão. Nossa aula está já acabando. E nos vemos, então, na próxima... terça, né? A gente dizia, a aula de edição, desses encontros. Thanks. Cónger. . .